Representando o Paraná como campeão estadual, a Cel de Chopinzinho encarou no terceiro dia da Taça Brasil o Tamandaré de Pernambuco. Logo nos primeiros minutos, abriu vantagem. O primeiro tempo terminou em 5 a 1 para a Cel. No segundo tempo, mais quatro gols. O nome do jogo foi Luquinha, que marcou três vezes. O fixo Max anotou dois. Resultado final, Chopinzinho 9, Tamandaré 1. O Chopinzinho alcançou quatro pontos na tabela com a vitória e segue na briga por uma vaga na semifinal. O segundo jogo do dia foi o confronto da ABB de São Paulo contra o Correias do Rio de Janeiro. O time paulista saiu na frente na primeira etapa com o Melges. E no segundo tempo ampliou a vantagem. O Correias foi envolvido e não conseguiu reagir. Final de jogo, ABB 6, Correias 0. Foi a primeira vitória da ABB na competição. E na terceira partida, o House Motos do Mato Grosso encarou o Jaraguá. Os catarinenses abriram vantagem e conseguiram fazer 2 a 0. Mas o time de Mato Grosso não desistiu. Fez o primeiro e nos minutos finais do primeiro tempo buscou o empate, 2 a 2. No segundo tempo, o Jaraguá do Sul aproveitou as chances que teve e conseguiu fazer a vantagem. Fechando o jogo em 5 a 2, o Jaraguá assumiu a liderança do Grupo A com 6 pontos. Já o House se complicou na tabela com apenas uma vitória.